Muito bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, submeto a discussão à ata da reunião anterior, que vossas excelências já receberam em vossos gabinetes. Em discussão à ata, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovada a ata. Iniciamos as matérias para serem apreciadas no dia de hoje, iniciando com o deputado João Amin. Muito bom dia, deputado. Bom dia a todos, bom dia a todas. PL 224 de 2021, da deputada Paulinha, que veda a realização de contratos com aposentados e pensionistas na forma em que especifica e adota outras providências. Há dois outros projetos sobre o mesmo assunto, tramitando a Assembleia. O número 91.1 de 2019, de autoria do deputado Vampiro, e o 170.7 de 2021, do deputado Márcio Machado. Por essa razão, eu voto pelo apensamento desses três projetos. Aparecer ao PL 224.4 de 2021, de autoria da deputada Paulinha. O voto do relator é pelo apensamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, é aprovado o parecer. 291.4 de 2020, que altera a Lei 6320, de 1983, para estabelecer medidas de regularização sanitária de alimentos e adota outras providências. Extrai-se do texto normativo que a proposição, em suma, almeja estabelecer que alimentos e bebidas próprios para consumo humano, porém em desconformidade com obrigações sanitárias ou de qualquer outra natureza, inclusive tributárias, seja retido pelo prazo máximo de 30 dias ou até o seu vencimento para regularização, sem que ocorra o descarte do produto de forma sumária. Em consonância com o que preconiza o regimento interno dessa Casa, nessa fase processual, é função pertinente à Comissão de Constituição de Justiça analisar a admissibilidade da matéria à luz dos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regulamentalidade e de técnica legislativa relativos à proposição. E, suposto, apresento o meu voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Parecer o PL 291.4 de 2020, de autoria do deputado Bruno Souza. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, permanece como se encontram. Aprovado o parecer. PSA 1.7 de 2021. Trata-se de uma proposta de sustação de ato de autoria do deputado Nilson Berlanda, que tende a assustar os efeitos de dispositivos do Decreto 362, de 2019, que regulamenta a Lei 1.7486, a qual dispõe sobre a produção e a comercialização de queijos artesanais, cujo processo de elaboração utiliza leite cru. Nesse momento, eu estou votando apenas pelo acolhimento da proposta, abrindo um prazo de 10 dias para que o chefe do Poder Executivo possa defender a validade dos dispositivos impugnados. Na verdade, a intenção do deputado Berlanda, nesse sentido, é que não aconteça o que aconteceu recentemente em Caçador, o que aconteceu no Rock in Rio, o que aconteceu em Seara, que é, o que é, resumidamente, produtores de queijo artesanal de leite cru, que são medalhados, ganham medalhas de ouro, prata e bronze, no exterior, na Itália, na França, e aqui em Santa Catarina, mesmo com a aprovação da nossa lei, já que essa lei foi regulamentada de uma maneira equivocada, e aqui o deputado Berlanda aponta aonde estão os erros dessa regulamentação, para que esses produtores parem de ser tratados como bandido. É uma questão cultural, aprenderam com seus avós, com seus pais, tem que ser mantido essa cultura de geração em geração, mas mesmo depois da discussão, mesmo depois da audiência pública, mesmo depois da aprovação, mesmo depois da regulamentação da lei, o que a gente esperava que tinha terminado, continua acontecendo. Tem um caso de Seara, de um produtor que botou um queijo na mala, duas peças de queijo na mala, e naquela época aqui era ilegal o que ele estava fazendo, a produção, naquela maneira dele do queijo, foi para a Itália receber uma medalha de ouro. Então, a gente fez essa discussão muito prolongada durante o outro mandato, o deputado Darcy de Matos foi o relator na época, houve ajuda da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Minas Gerais, o movimento Slow Food, diversas entidades, participaram dessa discussão, e quando chegou o momento da gente comemorar, a gente vê casos ocorrendo, absurdos, o mais absurdo foi recentemente em Caçador, o deputado Cobalchini foi muito feliz nas suas manifestações. Então, a gente vai abrir agora o prazo de 10 dias para o chefe do Poder Executivo se manifestar, e quem sabe a gente, nesse momento agora, possa ser bem sucedido nessa discussão. Aparecer ao PSA 01.7.2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, o relator propõe a abertura do prazo de 10 dias para a manifestação do Poder Executivo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Pauta limpa, deputado João Amin. Passamos para o deputado Fabiano da Luz. Eu ouvi dentro do carro, em movimento, pelo oeste de Santa Catarina. Seja bem-vindo, deputado Fabiano. Bom dia, presidente. Estou chegando na Assembleia. Se o senhor puder passar para outro deputado, já faço a relatoria do plenário. De acordo. Passamos, então, à deputada Paulinha, que está presente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Eu também tenho duas matérias para a relatoria. O PL 0178.4 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Estado de Santa Catarina em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e adotam outras providências. A gente requer diligência à Casa Civil, ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, senhor presidente. Esse é o voto. Parecer ao PL 178.4 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, por mais como se encontram, aprovado o parecer da relatora. O meu segundo projeto de lei trazido aqui é o 287.8 2020, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a 12.854, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais. O deputado pretende proibir que animais apreendidos pela autoridade competente em razão de maus tratos ou de zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. Eu quero aqui parabenizar ao deputado Márcio, porque no âmbito da matéria, o que se pretende aqui é conceber que a pessoa que pratica maus tratos, uma vez receba de novo o seu animalzinho, é pouco provável que o proprietário ou tutor, se é que se pode designar alguém que maltrata um animal assim, ele não venha a repetir atos de crueldade. Nós pedimos diligência para todos os órgãos do Estado, PGE, SDS, SDS, Polícia Militar, enfim, e todas as manifestações foram favoráveis. É uma matéria constitucional e também tem grande aderência social. Por isso, nosso voto é pela aprovação. Parecer ao PL 287.8 2020, de autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Pauta limpa, deputada Paulinha. Sim, senhor presidente. Passamos ao deputado José Milton Schaeffer. Caro deputado Milton, vou cumprimentá-lo, quero cumprimentar todos os colegas deputados e senhora deputada. Quero relatar aqui o projeto de lei 97.4 de 2021, que altera a lei número 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para assegurar o fornecimento de alimento aos animais em situação de abandono que circulam pelos condomínios, residenciais e comerciais privados, por qualquer pessoa física ou colaborador da pessoa jurídica. É um projeto de lei cujo autor é o deputado Márcio Machado, que inicialmente é importante destacar aqui, que a presente proposição em análise trata do funcionamento da administração estadual de cunho eminentemente regulamentar e de atribuição privativa do governo do Estado. Assim, constata-se que o projeto de lei exige ações fiscalizadoras por parte dos órgãos competentes, no sentido de assegurar o cumprimento quanto ao fornecimento de alimentação e água aos animais abandonados que circulam em condomínios privados, por parte de pessoa física ou colaborador da pessoa jurídica. Por conseguinte, a matéria não apenas fere a norma constitucional, como também o princípio da independência e harmonia entre os poderes do Estado. Além disso, a recém-inaugurada Lei nº 18.057, de 2021, que alterou a Lei nº 12.854, de 2003, já faculta, já está previsto em lei, que os animais abandonados em condomínios recebam o atendimento adequado e humanizado, não havendo necessidade de edição de uma outra norma legal, tendo em vista que já está no escopo da legislação estadual, já existe lei com a presente finalidade. baseado nisso, como esta, a intenção do autor de proteção e de alimentação dos animais, já está previsto na Lei nº 18.057, o nosso voto aqui é pela inadimibilidade do prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei nº 97.4, de 2021. Desculpa, deputado José Milton, deputado Marcos Vieira me tirou a atenção aqui, mas, parecer ao PL 97.4, 2021, de autoria do deputado Marcos Machado, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Presidente, o próximo projeto é o PL 102.6, de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a ampliação do espectro de doenças detectadas pelo teste de triagem neonatal realizado no estado de Santa Catarina. O presente projeto pretende ampliar o rol de doenças a serem rastreadas pelo teste da triagem neonatal, realizada no estado. Ressalta-se que o programa nacional de triagem já envolve as estruturas públicas nos três níveis de governo, municipal, estadual e federal, proporcionando uma mobilização ampla em torno das ações relacionadas à triagem neonatal com o programa de saúde pública do país. Para tanto, o Ministério da Saúde inclui, em tabela do SUS, portaria SAS, Secretaria de Assistência à Saúde, número 223, de 2001, todos os procedimentos necessários à sua respectiva remuneração, no intuito de dar suporte de financiamento a todas essas iniciativas e a viabilizar economicamente sua realização. O programa federal já contempla todo esse espectro que está sendo proposto no atual projeto. Desse modo, entendo que a proposição invade competência do Ministério da Saúde para formular políticas e regulamentar a triagem neonatal. Segundo, pretende disciplinar matéria já contemplada pelo Programa Nacional de Triagem, PNTN, instituído pela portaria do Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde, número 822, de 6 de junho de 2021. Tendo em vista que já existe o programa, tendo em vista que já existe a legislação e que o Ministério da Saúde possui recursos que remunera os municípios e também os governos estaduais, entendo que já resta atendido pela legislação vigente o objeto deste projeto. Face a isso, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação do PL 102.6, de 2021, ante o vício de inconstitucionalidade formal por ofensa ao princípio da separação de poderes. Parecer o PL 102.6, de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Parecer e voto do relatora pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. É isso, deputado José Milton. Passamos, então, ao deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, meus colegas. Faço aparecer aqui o PL 0120.8, 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa estabelecer diretrizes para a política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto, bem como instituir o Dia Estadual do Combate à Depressão Pós-Parto, a ser comemorado no primeiro domingo do mês de março. A proposta teve requerimento de diligência aprovado na data de 4 de maio de 2021, tendo as respostas juntadas ao processo no dia 2 de junho do corrente ano. No que tange à constitucionalidade, o artigo 6º e 196 da Carta Magna reconhecem a saúde como direito de todos e dever do Estado. Ademais, o inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal determina a competência concorrente da União, Estado e ao Distrito Federal legislar sua proteção e defesa da saúde. Além do mais, analisando os pareceres juntados ao processo pela Secretaria do Estado da Saúde e Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, não restou constatado nenhum óbice ao prosseguimento da matéria. Portanto, com base no exposto, eu voto pela aprovação do PL 0120.8 de 2021 para que a proposição seja discutida nas comissões de mérito. Era isso. Parecer ao PL 120.8 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanece como se encontra, aprovado o parecer do relator. Eu tenho que aparecer o PL 0211.0 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Códice de projeto de lei de origem parlamentar que visa reconhecer o risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto. Antes de fixar o entendimento, eu peço venha para buscar a melhor compreensão dos termos do processo, principalmente no que tange a competência para reconhecer o risco e a efetiva necessidade. Então, pelo exposto, eu submeto a essa comissão ao pedido de diligenciamento à Procuradoria-Geral do Estado e à Polícia Federal. Parecer ao PL 211.0 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanece como se encontra. Aprovado o parecer do relator. Era isso, presidente. Era isso. Deputado Valdir Cobalquini, com a palavra. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia. Deputado Newton Robos, senhora deputada Paulinha, senhores deputados. O projeto de lei 175.1 de 2021, de autoria do deputado Fernando Krelin, e que inclui ao anexo 1 da Lei 16.720, de 2015, cuja lei consolida as leis que dispõem sob a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina para denominar sala de cinema Gilberto Guerlac a sala de cinema do Centro Integrado de Cultura. Nós havíamos feito um pedido de diligência ao próprio autor, em 28 de junho, deste ano, para que juntasse documentos indispensáveis à tramitação e à aprovação nesta comissão e, obviamente, em outras comissões. Em resposta à diligência, o autor, por intermédio de ofício 80, barra 2021, fez juntar a certidão de óbito do homenageado senhor Gilberto Guerlac. Por sua vez, também, a Fundação Catarinense de Cultura fez juntar documentos de que não há denominação da sala de cinema. Uma vez cumpridas as exigências da diligência, verifica-se que o projeto atende aos critérios estabelecidos pelo artigo 3º da Lei nº 16.720, de 2015, com a apresentação de documentos necessários para a validação da proposta. O autor da proposição, ao discorrer sobre o homenageado, Gilberto Guerlac, falecido no último dia 6 do meio de maio do corrente ano, aos 77 anos, em sua justificativa descreve. Abre aspas. O senhor Gilberto Guerlac deixa um grande legado para a cultura catarinense, como escritor, pesquisador e cinéfilo. O senhor Gilberto ocupava, desde 2011, a cadeira 77 da Academia Catarinense de Letras. Na década de 1960, foi responsável pela criação do Cine Clube Nossa Senhora do Desterro, que funcionou junto à Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. E, na década de 1980, com a construção do Centro Integrado de Cultura, passou a funcionar até 2009, no espaço para o qual queremos dar seu nome. Talentoso pesquisador, exime escritor, Guerlac é autor de livros que ajudam a contar a história catarinense com o uso de materiais fotográficos raros, como as obras São José da Terra Firme, 2007, Desterro, 2010, Ilha de Santa Catarina, Florianópolis, 2015, Colônia Blumenau do Sul do Brasil, 2019. Passo ao voto, senhor presidente, pela admissibilidade da matéria no âmbito desta comissão, devendo seguir seus trâmites regimentais. Aparecer e voto ao PL 175.1, 2021, de autoria do deputado Fernando Krelin. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanecem como se encontram, aprovado o parecer do relator. É isso, senhor presidente. Dando sequência, terminou seu telefonema, deputado Maurício Scudilac, seja bem-vindo. E era com o secretário Lom e sobre a Previdência. Boa pauta. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer a devolução de vista do PLC 3.0, 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera a Lei 6.218.1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Nós estamos... Estava até no telefone aqui com o secretário Heron, para que a Previdência receba as mudanças que precisa receber, mas que proteja os direitos adquiridos. E nós temos ali todos que ingressaram até 2016 na Segurança Pública, no sistema prisional, na Polícia Civil, no IGP, contribuíram com integralidade e paridade. não estão recebendo as promoções que deveriam receber no correr da carreira, deputado Fabiano, e deputado Cobalquim, João Amin, Jamil, Tutor Mosseginho, uma série de injustiças. E aqui, essa lei, o que ela diz? Será promovido ao posto subtenente, primeiro sargento da ativa, das instituições militares do Estado, pertencente ao quadro que requerer promoção, a comissão de promoção de praças, PM, o bombeiro militar, desde que conte com, no mínimo, 30 anos de serviço, se for o sexo masculino, e 25 anos de serviço, se for o sexo feminino, prescindindo de vaga, não precisa ter vaga, vai ser promovido. E não sendo exigidas outras condições e requisitos previstos na legislação em vigor, com exceção de ter cumprido o intertício previsto para referida promoção. Então, policial militar vai ser promovido, se tiver vaga ou não tiver vaga, que contar com 30 anos e tal. Ela é menos grave do que a dos coronéis, aquela requerida, que chega a tenente coronel, não tem vaga para coronel, ele pede aposentadoria e é promovido. É aposentado, nós temos 440 coronéis aposentados no estado de Santa Catarina e 40 na ativa. Tem 40 na ativa e 440 aposentados. aposentados. Esses aqui, policiais militares, sargentos, ainda, eles não estão sendo promovidos, porque no correr da carreira, eles não fizeram um determinado curso. Se for chamado, o curso de cabo, o curso sargento, não se apresentaram para fazer, continuaram trabalhando. normalmente, aquele sargento do interior lá, não queria vir para a capital e queria ficar lá no local trabalhando, ficou, não foi promovido e como ele não fez aquele curso lá atrás, ele não podia mais ser promovido. E agora está sendo colocar todo mundo para frente. Pelo que eu vi, são 1.800, 1.800 promoções, não precisava fazer nada. Vai pular um grau para frente, vai se aposentar um grau para frente. Mas, pelo menos, é uma questão que eles deixaram de fazer um curso. É diferente dos coronéis que nós temos que revogar aquela lei, que é um absurdo. Daí nós queremos mudar a previdência do professor, da saúde, da educação, do policial civil. Nós temos policiais civis com 37 anos de serviço e não se aposentou, porque ele está trabalhando lá, esperar que saia uma promoção para ele ser promovido. Aí nós pegamos para outra carreira e não precisa ter vaga, não precisa nada, ele requer e vai para frente. Então, essa aqui é menos danosa que a requerida dos coronéis. Eu não vou trancar esse projeto aqui, até porque é um projeto do deputado Mauro e eu assumi esse compromisso. só que se é para tratar com igualdade, se é para se preocupar com a previdência do servidor, se a previdência está quebrada, será que ela está quebrada mais por 400 coronéis do que para alguns professores, alguns da saúde, alguns da segurança pública. Sem querer criticar, se fosse o delegado que tivesse a requerida, eu ia falar, se fosse o médico, se fosse de outro setor. Estou falando dos coronéis, porque eles têm uma aposentadoria absurda, inadmissível nos dias de hoje, aqui no estado de Santa Catarina, em que nós temos que mudar isso. E agora nós queremos, estamos fazendo a mudança da previdência sem mexer nos militares. e ainda o civil, os outros, recolhe 14%, deputada Paulinha. O militar recolhe 10% da previdência. Então, é muita justiça e nós não podemos fazer de conta. Eu devolvo o projeto sem manifestação, aí vou acompanhar o parecer do deputado Sopelsa, deputado presidente Milton. Sr. Presidente, pela ordem. Devolução, já passo, abro a discussão sobre a matéria. Primeiro, só dando o encaminhamento, devolução de vista ao PLC 3.0 2020, de autoridade do deputado Mauro Nadal, devolução sem manifestação. E o voto que nós vamos apreciar é o voto do deputado Sopelsa, que é o parecer pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global, apresentada pelo autor, rejeitando a subemenda aditiva nas folhas 100 da deputada Paulinha, de 16 de 6 de 21. Essa é a matéria que nós vamos discutir com esse parecer que vai à votação em seguida, aberta à discussão, com a palavra da deputada Paulinha. Bem, Sr. Presidente, em primeiro momento, eu quero aqui manifestar o meu total apoio à matéria trazida pelo deputado Mauro de Nadal. É importante que se diga que ela tramita desde o ano pretérito aqui nesta casa, mas ela, evidentemente, precisa se incorporar nessa discussão da previdência que agora a gente tem feito, e o deputado Maurício, nesse aspecto, tem toda a razão. Mas, objetivando o projeto de lei do deputado Mauro de Nadal, o que ele pretende, no meu ponto de vista? Fazer justiça a uma desigualdade criada com a aprovação da Lei Complementar 560-2011, que aprovou a modalidade da promoção requerida somente para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O que o Mauro de Nadal, como legislador, pretende? Olha, se existe um benefício, o que é requerida? É uma promoção para a aposentadoria que independe de vaga. Isso é importante ser dito. O que ele está dizendo, então? Que ela possa ser concedida, nos termos legais, também aos primeiros sargentos, porque é absolutamente constitucional que se haja esta isonomia dentro da carreira. Bem, o que a nossa emenda propõe? Aí nós temos um pequeno grupo, que é um grupo de excluídos, eu digo assim, que são conhecidos como jurunas, que fazem parte do quadro especial. Do universo de aproximadamente 10 mil homens ativos do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, nós estamos falando, o deputado Mousselin pode precisar e corrigir melhor, em torno de 1.600 homens que já têm mais de 20 anos de carreira, e por que, num dado momento, quando o Estado modificou a sua forma de habilitação de provimento das vagas dos militares, ficou excluído de promoções. E é desse pessoal que a gente está falando. O que a Lesk está dizendo hoje? Ou vai ter requerida para todo mundo, ou não tem para ninguém. Porque uma carreira não pode ter dois pesos e duas medidas, deputado Fabiano. Se nós vamos discutir direito de trabalhador, a gente não pode desmerecer um grupo que se encontra no quadro especial e que reúne... Eu vou dizer para vocês, grandes talentos da polícia militar e do corpo de bombeiros estão dentro desse quadro especial. E por que um sargento que está fora dessa ordem merece a requerida e esses não, meu Jesus Cristo? Eu não consigo conceber isso. A nossa emenda vem nesse sentido, ela vem amparar a medida proposta pelo deputado Mauro e ela vem também incluir, então, esses mil e tantos homens, em torno de mil e seiscentos, eu acho, pelo que me chegou para mim, em torno de quatrocentos bombeiros e mil e duzentos policiais militares do quadro especial que na grande maioria tem mais de vinte anos de serviço prestado para que eles, então, possam ter o mesmo benefício. Nesta diapasão, nesse sentido, eu gostaria de requerer ao deputado Sopelsa se por ventura ele não se sente à vontade de rever o seu relatório e amparar a emenda global do deputado Mauro, mas também absorver com voto favorável a nossa emenda que vem subscrita pelo coronel Mocelin, é uma emenda que não é só minha, senhor presidente, e que nasceu na Comissão de Segurança Pública, não pela nossa vontade apenas, mas porque a gente fez um grande debate com a corporação e entendemos, eu e o deputado Mocelin, que naquele momento valia a pena a gente subscrever essa emenda porque a gente não tem como dizer para dois sargentes da corporação que um merece uma promoção na aposentadoria e outro não. Nesse sentido, eu não sei se o deputado Sopelsa nos ouve, se ele gostaria de reformar o seu voto, se não, eu gostaria de apresentar essa divergência de voto requerendo, então, rogando aos colegas a aprovação da nossa emenda também. Era isso, senhor presidente. Deputado Sopelsa, para discutir também. Para discutir, deputado Cobalchini, depois deputado Sopelsa, então. O que é deputado do IND? Deputado Sopelsa, que é o relator da matéria, ela retorna a esta comissão, deputado José Milton. Nós fomos o relator no início, voltamos pela admissibilidade da matéria, depois do nosso voto, em alguma comissão, que eu não lembro, deputado Sopelsa, que é o relator, pode nos informar. Recebeu uma emenda substitutiva, que me parece do próprio autor, emenda substitutiva global, fruto de um entendimento, de um acordo, pelo que eu ouvi do relatório do deputado Sopelsa. E, então, nós votaríamos o que nós já votamos com a emenda substitutiva, fruto de um acordo que o próprio autor apresentou. Posterior a isso, surge a emenda da deputada Paulinha, se eu estou entendendo. Isso. Isso. E o deputado relator, deputado Sopelsa, na última semana, votou pela aprovação do projeto com a emenda substitutiva proposta pelo autor, não mais o projeto original que nós relatamos, pela admissibilidade, e votou pela rejeição da emenda apresentada pela deputada Paulinha. Se eu estou entendendo, exatamente como aconteceu, eu só queria a confirmação do deputado relator para que nós pudéssemos entender, ainda que não conhecemos da emenda substitutiva global, mas se ela foi fruto de um entendimento entre as partes e governo, e quem sou eu para dizer não, eu votaria a favor do relatório e voto a favor do relatório do deputado Sopelsa, que já fez a leitura na última semana. Com a palavra o deputado coronel Mussolini, depois o deputado Sopelsa para arrematar, que o senhor é o voto que vai aqui ser apreciado. Bem, senhor presidente, eu quero fazer também uma pequena justificativa aqui da fala do deputado Maurício, que os militares estaduais não foram inseridos na reforma da Previdência, que o artigo 22 da Constituição Federal, inciso 21, diz, compete privativamente a União legislar sobre armamentos militares, e também fala inatividade e pensão dos militares estaduais. Então, a reforma da Previdência dos militares estaduais já foi feita em 2019 na União, a Lei 13.954, que criou 35 anos de serviço, com no mínimo 30 anos de efetivo serviço, 10,5 de contribuição em cima de tudo, porque antes nós pagávamos 14, assim como os demais servidores, mas o que passa do teto da Previdência. Então, é bom deixar claro isso, porque senão eu vou pensar que nós estamos sendo privilegiados. Não, nós já tivemos a reforma dos militares no Congresso Nacional. Feito esse esclarecimento, eu quero também fazer um pequeno debate aqui sobre esse projeto de lei que o deputado Mauro de Nadal apresentou e da nossa emenda da deputada Paulinha que nós apresentamos. Se é que nós vamos discutir a constitucionalidade do projeto, a emenda ela é exatamente a mesma do projeto original, ele dá benefício de uma requerida para o primeiro sargento e nós estamos pedindo para incluir o terceiro sargento do quadro especial. Então, o terceiro sargento do quadro especial é que eles foram prejudicados na carreira e eu vou dizer por quê. de 94 até 2014, praticamente, por quase 20 anos, em torno de 20 anos, dentro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros não teve curso de cabo e curso sargento. Esse pessoal que incluiu naquele período, antes de 94, vamos dizer, ou até pouco após, eles ficaram parados na carreira, ficaram como soldados, ficaram como cabo por quase 20 anos. E aí eles se obrigaram a pedir uma promoção requerida, que também com 20 anos de serviço, com 10 anos ele pode pedir a promoção a cabo, e com 20 anos a terceiro sargento Juruna. Daí ele morre na carreira, não progride mais. E esse pessoal que eu vejo os mais prejudicados hoje na corporação. Então, nós estamos fazendo uma questão de justiça, de incluí-los na requerida de uma promoção a segundo sargento para eles irem para a reserva. Eu corrijo para a deputada Paulinho, não é só 20 anos, não, a maioria deles tem 30 anos, mais de 30 anos de serviço, porque com o mínimo de 20 anos é que ele pode pedir a requerida de terceiro sargento. Então, eu vejo se na questão de mérito, seria a categoria que teria mais direito, vamos dizer assim, para que ele fosse incluído uma promoção a mais. E na questão de constitucionalidade, ou os dois são constitucionais, ou os dois são inconstitucionais. Nós já aprovamos aqui a constitucionalidade da requerida do primeiro sargento. do terceiro sargento do quadro especial, que praticamente é a mesma coisa. E a questão de acordo com o governo, eu tenho reunião há 14 horas com o governador, então vou lá e faço um acordo também com ele para inserir o terceiro sargento do quadro especial. Eu não tinha feito acordo nenhum antes, então eu vejo que nós estaríamos cometendo uma grande injustiça se nós deixarmos de fora nesse projeto o terceiro sargento do quadro especial. Era essa a mesma manifestação, presidente. Só deixando claro aqui para todos que nós estamos na CCJ avaliando um voto que veio na comissão de mérito e não cabe aqui a modificação do voto da comissão de mérito. Estamos analisando a constitucionalidade daquilo que voltou para nós. Por isso eu passo então a palavra ao deputado Moacir Sopelsa. Oi, senhor presidente. Bom dia deputado Milton Robs, bom dia senhores deputados, deputada Paulinha. Tenho que fazer até um comentário em cima daquilo que falou o nosso colega deputado Maurício. Eu vou justificar o meu voto depois mas realmente eu acho que o rombo da da previdência ele vem ele vem dessas ações. Por isso nós estamos aí com quase 5 bilhões ou mais de 5 bilhões por ano de déficit na nossa na nossa previdência. Também tenho que avaliar e dar toda a razão tanto ao deputado ao deputado Mocelin quanto a deputada Paulinha. No entanto no entanto segundo as informações que me foram trazidas através do autor deputado Mauro de Nadal presidente da nossa casa o projeto foi construído no entendimento com o governo do estado e o secretário de administração enfim com o governo o governador quando a minha eu rejeito as emendas a emenda da deputada Paulinha e do deputado coronel Mocelin exatamente porque se orientado se eu fosse aceitar a emenda não teríamos a segurança de que o projeto seria aprovado pelo governo do estado porque o terceiro sargento não teria sido discutido no momento do encaminhamento do acordo e o governo concordaria em fazer esse ajuste para os primeiros os primeiros sargentos então por isso foi o meu voto de acatamento a emenda substitutiva global do autor deputado Mauro de Nadal e a rejeição da emenda proposta pela deputada Paulinha e o deputado coronel Mocelin mas se houve um entendimento se houve construído esse entendimento com o governo do estado não vejo também porque se possa aí fica na na a cargo da deputada Paulinha e do deputado Mocelin se possível construir a possibilidade de aprovar o projeto com a emenda deles a informação que tenho que se houver emenda o projeto será rejeitado então nós não atendemos nem o primeiro e nem o terceiro era isso senhor presidente não sei se foi claro não posso responder ao deputado Cobalchini porque não tenho lembrança e não tenho projeto aqui sobre a emenda a emenda substitutiva global do próprio autor do deputado Mauro de Nadal senhor presidente eu posso dar uma sugestão com a palavra deputada Paulinha olha eu não sei se o deputado Mocelin tomou alguma conversa com o governo a respeito da nossa emenda eu confesso que não fiz isso porque imaginava o trâmite natural dela eu acho que a gente poderia se tivesse essa concordância da casa retirar de pauta hoje na semana hoje o deputado Mocelin e eu conversamos sobre esse assunto com o Heron com o governador Moisés e aí na semana que vem então o deputado Sopel só pode trazer novamente a matéria eu não sei o que o deputado Mocelin pensa a esse respeito também eu acho que seria dar a emenda uma oportunidade de saber se o governo consegue acolhê-lo ou não então o deputado Sopel se vossa excelência o projeto estava estava com vistas ao deputado ao deputado Maurício Scudillac então se o deputado Maurício Scudillac não devolução manter vista por mais uma semana vocês têm essa possibilidade de construção eu mantenho vistas eu até ia pedir para fazer igual a deputada Paulinha vários a partes no mesmo assunto só para contestar o deputado Mocelin para dizer que já tem uma decisão do STF que os estados têm autonomia e podem mexer tanto na alíquota dos militares quanto na previdência então já tem essa decisão e segundo que esse projeto aqui é totalmente inconstitucional porque mexe na carreira promoções e tem iniciativa parlamentar então é um projeto 100% como é o projeto requerido não lembro se o projeto requerido veio um do executivo para homologar mas se não é um projeto inconstitucional infelizmente para alguns vale para outros não vale com toda a razão deputado Maurício Scudillac mantém vista por mais uma semana espero que cheguem a um bom consenso porque como dito aqui por essas e outras é que nós temos agora a decisão de votar uma previdência talvez muito mais amarga do que se ela tivesse não tivesse esses penduricalhos do passado passamos então ao deputado Moacir Sopelsa para apresentar o parecer aos seus relatórios deputado Sopelsa com a palavra muito bem deputado presidente eu peço eu peço vênia primeiro se por acaso a minha relatoria vai estar fora da ordem da pauta eu estou sem a pauta aqui nesse nesse momento mas eu peço primeiro vênia para retirar de pauta o projeto de lei 03.1 2021 de autoria do do deputado padre pedro 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 balice eu tinha pautado para hoje mas peço para retirar para poder analisar melhor esse projeto ok e peço e passo a passo a relatar o parecer ao projeto de lei 0231.3 2021 que altera os artigos terceiro e sétimo da lei 16.827 de 2015 que autoriza a doação de imóvel no município de Videira de autoria do governo do estado alteração tem por finalidade estender o prazo que era de dois anos para 31 de 12 de 2023 para o cumprimento dos encargos de doação e atualizar a representação do estado tendo em vista a extinção da SDR de Videira o projeto está em ordem posto a prévia autorização legislativa e obedece as leis das licitações a iniciativa a iniciativa não tem vícios com de constitucionalidade o governador tem competência para iniciar a matéria nesta comissão voto pela admissibilidade do projeto de lei 231.3 2021 devendo seguir para as demais comissões parecer ao PL 231.3 2021 de autoria do governo do estado parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer do relator eu tenho também senhor presidente senhores deputados senhora deputada o parecer ao projeto de lei número 041.0 2021 que institui o programa de atendimento ao ostomizado no âmbito da secretaria estadual de saúde de santa catarina a autora é a deputada paulinha a matéria volta a minha relatoria após diligência a secretaria da saúde sem prejuízo do mérito a proposta impõe obrigações a unidades de saúde e atribuições à secretaria da saúde em resposta a superintendência de serviços especializados de regulação e a área técnica do serviço de atenção informa já haver o serviço prestado no âmbito do SUS às pessoas otimizadas e sob gestão da secretaria da saúde o estado possui um serviço de atenção às pessoas com ostomia com 6.551 usuários cadastrados ativos recebendo insumos para os tipos de situação com oferta de 47 itens entre bolsas coletoras de proteção e outras a partir da avaliação clínica e regulação médica diante do exposto diante do exposto o voto diante das informações da secretaria da saúde voto pela rejeição do projeto de lei embora se saiba que a deputada Paulinha tem toda teve todo o o o bom senso né e a vontade é difícil das pessoas contanto que eu não imaginava são seis mil quinhentas e cinquenta e uma pessoas mas a secretaria da saúde informa que tem essa atividade e mesmo e mesmo nós estaríamos votando um projeto de lei que o governo do estado já está prestando esse serviço através do SUS esse é o voto pela inadmissibilidade do projeto senhor presidente parecer o PL 41.0 2021 de autoria da deputada Paulinha parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria em discussão gostaria de discutir senhor presidente bem eu quero deixar aqui um ponto de vista para a reflexão dos colegas assim né a política para atendimento aos ostomizados ela existe mas por que esse projeto nasceu uma pessoa que usa bolsa de colostomia hoje no estado de Santa Catarina em alguns momentos na reversão chega a aguardar até 12 meses senhor presidente quem entende minimamente de saúde pública e sabe o que é a vida de um ostomizado compreende o que é esse período de espera muitas ocasiões pessoas se deslocam mais de 700 quilômetros dentro do território estadual para fazer a reversão da colostomia e é sobre essas pessoas que são mais de 6 mil pacientes em tratamento hoje que eu me refiro quando designado pelo médico a necessidade de reversão nós não podemos submeter o paciente a esse tipo de sofrimento o que nós estamos rogando a secretaria da saúde por meio da criação de um programa não é um centavo de despesa a mais portanto a matéria não é inconstitucional ela apenas estabelece que a secretaria de estado organize um programa com tempo máximo de espera depois do pedido da reversão que não passe de 30 dias então eu eu compreendo as razões do voto do deputado Sopelsa mas assim eu estou pedindo agora não por mim assim que a matéria que não seja votada sob a minha autoria que tenha um projeto do governo enfim não importa a Paulinha aqui nessa discussão senhor presidente mas nós não podemos ignorar o sofrimento dessas pessoas senão de que serve a nossa passagem por esse parlamento eu vou lhe dizer que esse foi um dos assuntos que eu recebi aqui na Lesc nesses anos que me tocou profundamente e eu gostaria muitíssimo de pedir para o deputado Sopelsa repensar o seu voto para que pelo menos ele fosse aprofundado na comissão de mérito deixa a comissão de saúde chamar para si o debate e que ele no fim seja rejeitado mas que pelo menos ele procure promover algum tipo de garantia para o paciente ostomizado que eu estou dizendo a vocês sim muitos e muitos desses pacientes vivem um calvário para a reversão das suas bolsas de colostomia e eu estou dizendo vidas reais nomes que eu subtraio dessa conversa para a proteção da humilhação que um indivíduo já está submetido quando precisa passar por isso então eu gostaria muitíssimo de primeiro rogar ao deputado Sopelsa para repensar o seu voto e talvez permitir que na comissão de saúde o deputado Zé Milton os outros colegas que acompanham a comissão possam aprofundar esse tema pela hora senhor presidente deputado Maurício Scudillac com a palavra eu quero acompanhar eu quero acompanhar o voto do deputado Sopelsa senhor presidente e nós estamos com um problema nós queremos fazer lei para ensinar o médico e o hospital a fazer o que eles têm lá um protocolo de atendimento e isso em vários setores nós temos feito leis em cima do que o técnico tem que fazer quem tem que saber lá da segurança o procedimento a abordagem é a segurança que tem que dar orientação agora nós fazermos leis para dizer como ele tem que agir isso na educação eu tenho sido contrário aqui em várias manifestações e na na saúde igual quem tem que saber o procedimento como tem que atender o customizado com maior carinho atenção e nós estamos defendendo isso então eu acompanho sim o voto do deputado Sopels e não somos nós aqui no exercício do mandato de deputado que vamos conhecer mais o atendimento necessário do que quem está lá na linha de frente então nós estamos fazendo uma série de leis principalmente lei em cima de lei permitindo que não está proibido nessas projetos de proteção a animais que tem que proteger fazendo lei para dizer que tem que fazer o que pode fazer só para fazer número de lei não entendo então eu acompanho o voto do deputado Sopels e entendo que de saúde quem entende é a saúde se a saúde tem um procedimento protocolo nós temos que respeitar não podemos fazer uma lei contrária a isso obrigado presidente continua em discussão a matéria presidente deputado José Milton chefe presidente é um tema realmente como tudo na saúde está muito preocupante porque com a pandemia aumentou essa questão dos ostomizados apenas uma reflexão aqui já era um problema grave e continua por isso muitas vezes um deputado ou uma deputada é em estado a buscar um programa para poder resolver isso mesmo sendo inconstitucional mas eu entendo eu tenho que fazer uma reflexão os ostomizados precisa reforçar isso o ministério da saúde a quem compete toda essa questão a tempo não reajusta os preços que são repassados para os hospitais mas o paciente não tem que ter ele que vai pagar essa conta agora também aprovar um projeto de lei não vai resolver inteiramente essa questão mas eu queria propor a deputada Paulinha me somar a ela eu vou acompanhar o voto do deputado Sopelsa pela natureza da matéria mas sou solidário a essa causa e quero propor deputada Paulinha de trazermos aqui os técnicos da secretaria e do ministério da saúde numa data oportuna onde vamos trazer também a associação dos ostomizados de Santa Catarina para buscar reforçar o orçamento da secretaria de saúde porque a política pública nesse sentido ela já existe precisa é financiamento deputado Milton a equipe toda parte tem e essa é uma questão orçamentária que a gente tem que discutir com eles então mas é uma é uma reflexão é um problema realmente que existe em Santa Catarina não em Santa Catarina no Brasil todo mas talvez com melhorando o orçamento nesse quesito dos ostomizados hospitais e prefeituras vão poder atender melhor e não é necessário um projeto de lei até porque já existe lei para isso regulamento comissões CIR CIB já deliberaram sobre isso que são o controle social desse projeto mas ele precisa colocar mais recursos financeiros portanto eu quero aqui acompanhar o voto do deputado Sopelsa mas me colocar à disposição para ampliar esse debate na área da saúde aqui na Lesc não havendo mais quem queira discutir deputado Fabiano vista em gabinete é o deputado Fabiano da Luz resolveu a matéria passamos então senhor presidente pois não deputado Sopelsa deputado Fabiano pediu vistas ao projeto acho importante eu acho o projeto importante mas eu volto a dizer mais uma vez a lei existe para atender o pessoal que precisa que precisa ser atendido no entanto é a demora eu canso de dizer vou generalizar um pouco aqui agora o serviço público o serviço público se desgasta porque por causa disso não é por falta de lei a lei existe é a mesma coisa quando você vai pedir um serviço de infraestrutura e que dizem vai ser a semana que vem vai ser o mês que vem mas essa semana esse mês não chega e na saúde às vezes um dia às vezes uma hora poucos minutos são prejudiciais a vida da pessoa mas o que nós precisamos cobrar não é a lei para serem atendidas essas pessoas é que essas pessoas sejam atendidas que se cumpra a lei que já existe então a deputada Paulinha eu concordo com a vossa sensibilidade sem dúvida nenhuma nós há poucos nós votamos eu estou dando o meu parecer favorável há pouco dei um parecer favorável a um projeto de lei que eu também entendo da sua inconstitucionalidade se o governo vetar ou se o governo não vetar ou se houve um acordo se não houve um acordo a boa intenção do deputado foi de fazer agora se tiver sequência ou não depois é outra é outra questão quem sabe o pedido de vista do deputado Fabiano possa construir isso que a gente possa ter uma solução melhor obrigado senhor presidente obrigado deputado Sopelsa só encerrando essa matéria deputado Fabiano antes de lhe passar a palavra os ostomizados já tem um direito adquirido por lei assim como tantas outras enfermidades da saúde e a atenção da saúde ela é tripartite e eu me lembro deputada Paulinha a dona Candinha quando eu fui prefeito de Rio do Sul deputado José Milton assim como nós fazíamos com todas as especialidades não importa se o ministério não cumpriu a sua parte se a secretaria de saúde não cumpriu a sua parte nós lá como gestor pleno nós fazíamos cumprir ninguém esperava por mais de 30 dias para especialidade nenhuma nem para uma ressonância nem para uma cirurgia eletiva nem um ostomizado e para todos nós tínhamos o programa então isso é só uma questão de gestão não adianta a gente fazer lei para isso com todo o respeito a deputada Paulinha porque se não teríamos que fazer lei para o cara que está lá na fila esperando a cirurgia do coração e não é atendido e vai morrer lá porque a UTI é só para a Covid e assim nós vivemos um caos na saúde pública do Brasil e não é lei que vai resolver é atitude atitude é que nós temos que cobrar dos três níveis de governo para que não se acomodem com uma fila de espera crescente achando que isso é normal isso cabe tem que partir de nós do gestor público por isso que quando eu fui prefeito e hoje o nosso prefeito adota isso tem mutirão de saúde em especialidades em todas as horas em todas as horas para tirar a gente da fila porque não podemos nos conformar com gente na fila eu acho que esse tem que ser o grande debate e nós deputados podemos contribuir para isso cobrando cobrando e dizendo para cada um dos gestores públicos seja o secretário do estado da saúde ou ministro ou um secretário municipal de saúde ou um prefeito façam a sua parte antes de fazer a pavimentação de uma rua faça a cirurgia do cidadão que vai morrer amanhã se você não fizer daí talvez a coisa comece a mudar com a palavra deputado Fabiano da Luz desculpe o meu desabafo aqui porque essa questão de saúde para mim é muito cara e eu graças a Deus tenho minha consciência tranquila porque enquanto eu pude gerir a saúde eu a fiz desse jeito não me conformando com ninguém que ficava na fila de espera esperando com toda certeza deputado Milton Augusto tem toda razão em suas colocações nós temos ainda muitos desafios a resolver que não são as leis mas as práticas e as ações que são feitas para a população inclusive sobre esse projeto de lei dos ostomizados eu aproveitei para pedir vistas porque já tem um projeto também sendo debatido nesta casa que está sob a relatoria do nobre deputado Waldir Cobalchini e que a gente precisa ver se tem como a pensar ou não ou que caminho dá para esse projeto de lei eu estou então senhor presidente retirando aqui de pauta o 18.0 e do projeto 208.4 2021 que dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas no âmbito das rodovias do estado de Santa Catarina de autoria do deputado Felipe Estevam também vejo como muito complicado um projeto desse progredir como é que você vai querer que um funcionário do Detran acompanhe cada grupo de ciclistas que percorre o nosso estado não tem que contratar mais uns 300 funcionários e é cada dia mais graças a Deus cada dia mais para desespero do Detran e para alegria dos ciclistas e de quem comercializa as bicicletas Cobalchini que esse incentivo ao esporte o ciclismo vem crescendo cada dia mais em Santa Catarina que bom porque para a saúde é muito bom melhor ainda seria se as cidades adotassem o programa de mobilidade urbana e incluíssem as ciclovias para deslocamento de funcionários às empresas às escolas e tudo mais mas enfim antes de dar qualquer parecer eu estou aqui optando por uma diligência ao Detran apenas para reafirmar o nosso posicionamento sobre essa matéria parecer ao PL 208.4 2021 de autoria do deputado Felipe Estevam parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer mas como se encontra aprovado o parecer era isso deputado Fabiano todos com pauta leve no dia de hoje então passamos agora a relatoria dos projetos que estão sob a minha relatoria iniciando com o parecer a proposta de emenda da constituição número 5.3 2021 que altera o regime próprio de previdência social do estado de Santa Catarina nos termos da emenda à constituição da república número 103 2019 estabelece outras providências de autoria do governador do estado trata-se de emenda à constituição do estado submetida a este parlamento pelo governador do estado nos termos do inciso 2 do capítulo do artigo 49 da constituição do estado com vistas a alterar o regimento próprio de previdência social do estado de Santa Catarina em alinhamento da emenda à constituição federal número 103 2019 o texto é constituído de seis artigos que basicamente tratam de adequação aos parâmetros da norma federal compreendendo entre os principais pontos a idade para aposentadoria natureza da aposentadoria exceções nos casos de servidores portadores de deficiências atuantes nas áreas de segurança magistério expostos a materiais prejudiciais à saúde também versa sobre o caso de vedação da cumulatividade teto para abono de permanência possibilidade de transformação da natureza jurídica do IPREV em fundação para redução de encargos atualização das normas de pensões artigos primeiro a terceiro as regras transitórias artigo 4 a vigência artigo 5 e as revogações artigo 6 a matéria também vem acompanhada da exposição de motivos número 4 subscrita conjuntamente pelos titulares da secretaria de estado da administração e do IPREV que trata sobre o descompasso do equilíbrio econômico financeiro do estado para suportar a despesa previdenciária frente ao aumento da longevidade e da ampliação dos benefícios custeados por contribuições previdenciárias ao longo dos últimos anos bem como outros aspectos preponderantes que demonstram a urgência do reajuste em análise do voto inicialmente no que tange análise restrita aos aspectos da admissibilidade formal frente a sua origem entendo que a PEC compreende plenamente os requisitos de iniciativa além disso não vislumbro outras limitações materiais ao poder constituinte no que compreendem a afronta ao princípio federativo ou a separação dos poderes antes exposto com futro nos artigos 210 1º 268 da realesc voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade formal da proposta de emenda à constituição 5.4 2021 e pela continuidade de sua tramitação processual esse é o voto e submeto em discussão a matéria deputado fabiano da luz senhor presidente matéria deu entrada nessa casa e a mesa diretora deliberou sobre um calendário e é um calendário até questionável porém vai ser discutido amanhã o calendário questionamento que eu faço a vossa excelência essa matéria vai permanecer com vistas coletivas aos deputados na CCJ até a deliberação hoje é só uma formalidade na verdade que nós estamos fazendo aqui da admissibilidade constitucional ao final eu iria convocar vossas excelências para a reunião extraordinária conjunta das três comissões amanhã às 9h30 da manhã conforme o calendário divulgado onde apreciaremos esse calendário e os passos seguintes da matéria de forma conjunta no dia de amanhã então hoje é só a admissibilidade formal que é o rito que temos que fazer na CCJ continua a discussão não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontra aprovado o parecer parecer ao projeto de lei complementar 9.5 2021 transforma os cargos de oficial da infância e juventude e comissário da infância e juventude do quadro de pessoal do poder judiciário do estado de Santa Catarina e altera atribuições e adota outras providências o autor é o tribunal de justiça e na verdade ele quer dar generalidade ao oficial hoje da infância e juventude que ele passa a ser um oficial de justiça e avaliador ambos do nível superior no campo da legalidade assegurando a competência regimental das demais comissões permanentes entendo razoável e providencial o aprimoramento do estudo de compatibilidade do objeto pretendido nos termos das leis complementares 101 e 173 portanto sobre o aspecto constitucional não vislumbro qualquer afronta constitucional porém com esse detalhe para que na comissão de mérito que é a comissão de finanças esse assunto seja abordado ante o exposto voto pela aprovação da matéria em discussão para discutir para discutir deputado coronel mocelino senhor presidente eu quero apenas aqui enaltecer e parabenizar o tribunal de justiça por encaminhar para a casa essa casa aqui esse projeto de lei complementar pois ele vai aproveitar a força do trabalho das duas categorias para nos cumprimentos de mandatos judiciais que o tribunal execute e também dando mais celeridade na prestação jurisdicional mas eu também quero aqui parabenizar os oficiais da infância e juventude Maurício José Ostins e Maurício Giordani Bocardo que tiveram a iniciativa de apresentar esse projeto ao tribunal de justiça para a unificação dos quadros eu sou vizinho do Maurício José Ostins e eu acompanhei ele foram dez anos de luta tentando fazer com que esse projeto tramitasse e o tribunal de justiça encaminhasse para cá então hoje nós estamos vendo aí o resultado dessa luta deles com o envio desse projeto de lei e eu quero já declarar favorável votar favorável e pedir o apoio dos colegas parlamentares também que aprovem esse projeto obrigado presidente senhor presidente deputado Fabiano da luz com a palavra eu vou pedir vistas em gabinete por uma semana prometo que entrego na semana que vem porque vários oficiais de justiça me contataram pedindo que queriam conhecer melhor esse projeto então para respeitar também os profissionais que atuam na área eu peço vista em gabinete vista em gabinete deputado Fabiano da luz parecer ao PL 215.3 2021 de autoria do deputado Márcio Machado o nosso parecer é pela diligência da matéria a companhia catarinense de água de saneamento CASAM e as centrais elétricas de Santa Catarina então nosso parecer é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer para mesmo como se encontram aprovado o parecer senhores deputados senhora deputada agradecendo a participação de todos vossas excelências já receberam em seus gabinetes a convocação ontem para nossa reunião extraordinária conjunta amanhã às 9h30 da manhã nesse plenário para tratar exclusivamente do assunto da previdência não havendo nada mais a tratar pois não deputado Sopelsa vossa excelência vai abrir amanhã para que se possa participar também via remota sem dúvida deputado Sopelsa assegurado a participação remota agradeço obrigado muito obrigado encerrada a nossa reunião ordinária e até amanhã obrigado a todos e até amanhã